Só esse elemento aqui, mano, se esse elemento for o elemento principal da música Tipo, nem ser o piano que eu criei inicialmente, mas ser só esse aqui E o resto eu deletar, por exemplo, isso aqui, mano, que não tem nada a ver, ó Você vai ver que tá tudo dentro da escala, beleza, rapaziada? Não tem nada fora da escala aqui, tá ligado? Só que não tá legal, mano Só nas primeiras segundos já dá pra ver que tá uma bosta Então o timbre tá uma bosta e a melodia tá uma bosta Então eu vou excluir, mano, não preciso disso nessa música Ter bom senso, tá ligado? Por exemplo, isso aqui Vou colocar isso com isso, que eu escolhi como minha melodia principal A gente vai ver que, ó Fica estranho, tá ligado? Não é da hora Vou excluir também Aqui o contact, eu posso adicionar outra coisa que não seja isso, mano Posso pegar, por exemplo, adicionar outro instrumento aqui Acho que uma vibe mais eletrônica ia combinar com essa parada aqui, ó Tá ligado? Então você tem que pensar na música não só e, tipo, colocar vários instrumentos E achar que vai ficar bom Não, mano Você tem que pensar na música como uma temática, tá ligado? Pensa nos parques da Disney, mano Cada parque tem sua temática Se fosse tudo misturado, não teria a mesma magia que tem, tá ligado? Porque você tá aqui Vamos supor Não sei se você já viu na internet algum parque da Disney Mas, tipo, se você for ver, velho Tipo, na internet tem Os caras mostram, tipo, os vlogs Os caras vão lá, tá ligado? Eu sou fascinado pela Disney Tenho muita vontade de ir lá Eu nunca fui naquela Disney lá dos Estados Unidos Lá Nunca fui, tá ligado? Então eu tenho muita vontade de ir Tipo, mano Eu vejo os vídeos, velho Eu fico encantado Porque cada setor do parque, mano Tem uma temática E, tipo, essa temática tem a ver, às vezes, com a minha infância, tá ligado? Um desenho que eu vi, que eu achei da hora, eu curti Justamente por isso, mano Cada setor ali tem um foco, mano Um foco pra mexer com sua emoção Não é, tipo, tudo misturado, mano Porque se você fizer tudo de misturado Você não vai ter uma visão mais ampla Sobre aquele assunto ali, tá ligado? Sobre aquela parada Não sei se vocês já conversaram com uma pessoa Que vai empilhando assuntos na conversa Tipo, vai embolindo assunto um atrás do outro Não tem como você desenvolver uma conversa com essa pessoa Já, pelo contrário, uma pessoa, por exemplo Que fala um assunto separadamente de cada vez Pergunta o que você acha Engaja você na conversa É outro tipo de coisa Então é a mesma É outro tipo de vibe, tá ligado? Então é a mesma onda Vocês têm que aplicar esse conceito, mano Na hora de estar fazendo um beat, mano Eu vou focar numa temática Então eu quero um beat Agora me identifiquei com essa parada de eletrônico Vamos fazer um bagulho eletrônico aqui Então você tem que pensar Pô, eu vou introduzir elementos high-tech Um bagulho diferente, mano Sacou? Que lembre de parada mais eletrônica mesmo Então, velho Tem que pensar na temática Tem que pensar em focar em uma coisa só Tá ligado? Uma única coisa, mano Não em várias coisas ao mesmo tempo Tá ligado?